O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora as principais notícias da Universidade Federal do Paraná. Ontem, o auditório da Progep recebeu o economista e servidor do Banco Central, Rogério Bizi, para uma palestra sobre planejamento financeiro pessoal e familiar. A palestra faz parte do ciclo Conversando sobre Saúde com o Servidor, promovido pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. O ciclo de palestras Conversando sobre Saúde com o Servidor aborda diferentes aspectos da vida, como alimentação, meditação, saúde mental e outros temas que interferem tanto no âmbito profissional quanto no pessoal de servidores, docentes e alunos da UFPR. As palestras acontecem mensalmente e o tema de março foi planejamento financeiro, pessoal e familiar. E a palestra de saúde financeira é importante no sentido de que as pessoas saibam se planejar, os servidores, os docentes e os alunos, para que não tenha nenhum grau de endividamento, porque isso é algo que tira um pouco a saúde mental, e também com a finalidade que as pessoas saibam poupar no sentido de fazer o seu planejamento futuro para a realização de projetos de vida, de sonhos. O economista e servidor do Banco Central, Rogério Bizi, foi convidado a palestrar sobre o tema. Durante a palestra, ele explicou como o planejamento pessoal pode ajudar a fazer sobrar aquele dinheiro na conta no final do mês. Uma série de dicas. O principal delas é não agir por impulso na hora do consumo, pensar antes de consumir, antes de gastar, planejar a sua vida financeira e viver sempre um superávit. Você gastar menos do que você ganha. Não importa quanto você ganha a ideia, ou você sempre ter uma reserva estratégica, uma poupança, para você poder chegar na construção dos seus sonhos. Essa é a ideia. As palestras do ciclo são destinadas a servidores, docentes e alunos da universidade. Eu participei do ciclo de palestras do ano passado, de saúde mental na área acadêmica, e acho que desse ciclo é a primeira desse ano. As inscrições podem ser feitas para cada palestra separadamente. Os próximos temas são Alzheimer, no dia 11 de abril, doenças respiratórias, no dia 21 de maio, aromaterapia, no dia 27 de junho, dores na coluna, no dia 25 de julho, e saúde da mulher, no dia 16 de agosto. A próxima palestra do ciclo será sobre Alzheimer e acontece no dia 11 de abril, no auditório da Progep. As inscrições podem ser feitas pelo site. E para quem se interessou pelo tema planejamento financeiro, também estão abertas as inscrições para o curso de planejamento de finanças pessoais, na modalidade EAD. O curso é oferecido pela gerência da promoção à saúde do servidor da Progep, em parceria com o Banco Central. A turma é exclusiva e o curso tem duração de 20 horas. Lembrando que a modalidade é de educação à distância. O outono começou oficialmente nesta terça-feira e chegou com dias mais frios. Confira agora como fica a previsão do tempo para o fim de semana. A passagem de uma frente fria no meio da semana amenizou a sensação de calor em todo o estado. Hoje a temperatura já não ultrapassa os 30 graus nas cidades mais quentes. A máxima fica em 29 graus em Palotina e em Jandaia do Sul. No sábado, os termômetros sobem gradualmente com destaque para o litoral. Máxima de 26 graus em Pontal do Paraná e em Matinhos. No domingo, as temperaturas mínimas continuam amenas, mas voltam a esquentar durante o dia. Curitiba tem mínima de 17 graus e máxima de 25. Os transtornos mentais representam a terceira maior causa para afastamento do trabalho, segundo dados do INSS. Dores de cabeça constantes, mudanças repentinas de humor, ansiedade, apatia, depressão. Condições que esgotam as energias do trabalhador e muitas vezes resultam em abandono do trabalho. O problema é que, sem uma atividade, é ainda mais difícil recuperar a saúde mental. Um projeto de extensão da UFPR tem ajudado muitas pessoas a reencontrar a felicidade no trabalho. A Nilce era professora infantil até que uma depressão a afastou da sala de aula. A Cristina trabalhou por muitos anos no mundo corporativo até que o estresse a deixou preocupada com a própria saúde mental. Já o Tito é designer gráfico e o calote de um fornecedor há alguns anos o deixou em apuros. Em comum entre eles está a mudança repentina da área de trabalho. Mais importante do que isso foi a busca por um trabalho que trouxesse o benefício de uma boa saúde mental. Hoje os três são artesãos e nesta semana puderam exibir e vender seus produtos na terceira amostra de economia solidária da Libersol, rede de saúde mental e economia solidária de Coritiba e região metropolitana. São mais de 30 empreendimentos sociais em uma feira com todo tipo de produto artesanal, desde objetos de decoração até mesmo alimentos. Várias pessoas que têm qualquer diagnóstico, estão envolvidas no campo da saúde mental, foram atendidas, são atendidas, elas muitas das vezes por conta desse sofrimento, elas se veem no dia a dia afastadas do mercado de trabalho formal tradicional. E a ideia é que a gente possa incluir, estar junto, produzindo pães, produzindo artesanato, produzindo qualquer produto ou serviço possível com uma base solidária, uma base humana, uma base que os trabalhadores, eles conduzem os empreendimentos. A Nilce sempre foi apaixonada por crianças e quando abandonou a carreira como professora, não queria se afastar muito dos pequenos. Hoje, ela faz roupas e peças para bebês. É maravilhoso, porque assim você tem uma continuidade do seu trabalho, né? Porque daí tudo vai somando, né? Você vê ali que a criança está crescendo e você continua trabalhando com ela. De uma outra forma, mas você está junto. A economia solidária busca fugir do conceito capitalista de competição e coloca cada artesão, cada produtor, num saudável ambiente de compartilhamento de espaços, habilidades e conhecimento. Quando a Nilce chegou a Libersol, por exemplo, ela conheceu o Silvio e a Cristina. Juntos, eles formaram o grupo K entre nós e passaram a dividir custos, trabalhos e até a desenvolver produtos em equipe. Eu ouvi um momento em que eu conversando com o Silvio e ele falou assim, Cris, eu estou pensando em a gente fazer um produto efetivamente de economia solidária. A gente poderia juntar o que a gente sabe fazer. Eu falei assim, nossa bacana Silvio, você faz madeira, eu faço caderno, a gente poderia fazer um caderno com capa de madeira. E aí com a Nilce, a gente conversando também, ela faz produtos para bebê e eu faço em cadernação. Então surgiu a ideia de fazer um caderninho com uma bolsinha que a Nilce que faz, eu faço o caderno, para as crianças carregarem, para as mães levarem quando vai levar crianças ao médico, enfim. E aí surgiram então dois produtos do nosso empreendimento, que é o empreendimento K entre nós. O Evaristo aqui na feira é conhecido como Tito. Ele é designer gráfico e há alguns anos um calote o deixou em maus lençóis. Mas ao invés de uma depressão, ele passou por uma transformação. A pessoa ficou me devendo e a hora que eu fui cobrar, a única forma que ela tinha de me pagar era o equipamento. Eu na verdade não sabia o que fazer com isso e fui buscar informação e acabou dando certo. Comecei vendendo pela internet, Facebook, Whats e grupos, mas depois a internet é uma boa ferramenta, mas não é suficiente. Aí tive que sair, a ideia é vender fisicamente também. Até o final do ano, a proposta do projeto é transformar a feira num evento regular no calendário da Universidade. Esse primeiro semestre, o que a gente pretende é fazer mensalmente essas feiras e que continue por toda uma trajetória, umas feiras aqui dentro da Universidade Federal encampando, feiras de economia solidária e saúde mental também. E para esquentar um pouco o primeiro final de semana do outono, que tal sair de casa e aproveitar a nossa agenda cultural? A proposta da exposição Parca Hegemonia é lançar um outro olhar sobre os países que passam por regimes totalitários. O fotógrafo Raul Frari mostra não só a dureza do controle do Estado, mas também o dia a dia das pessoas, de um ponto de vista mais humano, com imagens de conversa, descontração e brincadeiras de crianças. A exposição conta com fotografias feitas entre 2007 e 2015. E para quem gosta de cinema, o filme A Nossa Espera ficará em cartaz no Cine Guarani até o fim do mês. A produção conta a história de um funcionário que discute constantemente com os superiores para defender os colegas de trabalho em uma fábrica. Com o desaparecimento da esposa, ele se vê forçado a conciliar o trabalho com a criação dos filhos. E esse é o último final de semana para aproveitar a peça A Macabra Biblioteca do Dr. Lucchetti. Um detetive descobre a verdade a respeito de uma mítica coleção de livros sobre monstros e vampiros. A investigação se passa em Curitiba, no ano de 1955. Esta edição do FPR Notícias de hoje está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Obrigado pela companhia e até a próxima!